De três em três meses, a Jandira vem ao CEMAC, o Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa, buscar remédio para diabetes. Toda vez que eu venho, tem. Nunca ficou na fila esperando, não? E nem perdeu viagem de chegar e não ter o medicamento? Não, ainda não. Qualquer pessoa do Estado que precise de um medicamento para doenças raras e crônicas, que é disponibilizado pelo Estado e Ministério da Saúde, pode entrar no site da Secretarista do Alto de Saúde, na página da CEMAC, e ter acesso aos remédios que são distribuídos gratuitamente. São 156 para tratar 104 tipos de doenças. Para cada doença, tem ali a lista de medicamentos disponíveis e os documentos que a pessoa precisa apresentar para comprovar a doença. Agora, vai precisar constar no site também a quantidade para que a pessoa possa consultar e saber quantas caixas em estoque tem de cada um. Os Estados têm 180 dias para disponibilizar esses dados aos pacientes. Com a lei agora de colocar disponível para os pacientes o estoque, a gente já está em desenvolvimento e em 15 dias aí está disponível. Então, para Goiás, isso não será um problema. O diretor diz que a farmácia digital de Goiás é pioneira no país. No portal Expresso, o paciente pode dar entrada no processo para solicitar o medicamento. Foi o que a Isabel fez para conseguir remédio para a mãe dela. Foi fácil. Mais rápido do que você imaginou? Foi, bem rápido. Menos de 15 dias já resolvi, já estou finalizando já. A lei busca dar transparência ao controle de estoque dos medicamentos do SUS e também evitar que o paciente se desloque até aqui desnecessariamente se não tiver o remédio. A gente vai dar informação diferente da lei, que a lei preconiza que seja a cada 15 dias. A gente vai colocar isso de forma online. Então, o paciente vai verificar se tem o medicamento. Aí a gente não tem como garantir se no percurso dele até aqui ainda vai ter esse medicamento. Mas aqui em Goiás a gente trabalha no sentido de ter um planejamento de que não falte o medicamento. Às vezes, pontualmente, por uma demora da entrega do fornecedor ou do Ministério de Saúde encaminhar o medicamento, pode ser que fique um, dois, três dias sem o medicamento. Mas assim, sempre a gente está abastecido e atendendo toda a população que está cadastrada no programa.